...como é gameplay, né? Cês sabem, cês sabem, cês sabem, cês sabem. Acabou a brincadeira. Agora sim, a gente tá enfrentando um boss interessante, véi. Se ligou? Agora sim, estamos enfrentando um bicho diferenciado. Um cara foda. Né? Aqueles dragão de Zé Buceta que fica correndo no mapa não. Aqui é briga, de verdade. Pressure, pressão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.